Bom dia, essa aqui é a primeira parte do vídeo que eu estou mostrando aqui como é que está esse milho aqui, o primeiro que foi replantado, vocês podem perceber que ele está bonito, ele está aqui praticamente da minha altura, aqui ó, até mais alto que eu, já uns pedaços, tem 1,75m, 1,76m, então ele está com 1,80m já esse milho, ele está alto, está bonito, ele é uma variedade precoce, esse aqui é o MG300, o outro lá em cima é um da Biomatrix, não lembro o número. É, os dois milhos são bons, só que fica um milho mais precoce, ele é, para fazer silagem, quando eu estava com pouca silagem, nós acabamos plantando esse milho aqui que ele tem um ciclo mais curto, uns 15, 20 dias, só que o detalhe também, que você dá uma seca meio brava, pode ser que estrague a colheita, mas esse ano, é, choveu bem, então não teve esse problema. Não se enxerga, nem tem como mostrar, mas tem um lugar que ele está um pouquinho mais baixinho, uns pés, por causa que aqui era um pedaço que tinha grama plantada, e daí acabou que, ela afoga um pouco o pé quando é pequenininho, e agora já está bem mais destruída, né, a grama. Também coloquei bastante esterco, como vocês podem perceber, ou vocês não enxergam, sei lá. Tem bastante esterco, que eu coloquei umas cargas, que estava meio feio por causa da grama. É, acho que era mais isso esse corte do vídeo. Então, vamos para o próximo corte, que eu estou mostrando o milho que foi plantado depois, e também onde foi replantado. Esse aqui é o segundo corte do vídeo, eu estou mostrando aqui o milho, como é que está, eu já vou descer e mostrar mais de perto. Antes disso, já que estou em cima aqui do trator, deixa eu mostrar lá na recosta, né, nasceu mal. Lá a chuva lavou, a imagem está horrível, porque a câmera do celular olhiza. Então, vamos mostrar agora como é que está. Aquele pedaço lá que eu mostrei agora, lá naquela recosta, recosta não, é uma ladeira. Ele está mais feio por causa do... Aquele dia que choveu uns 200 milímetros, daí não renascer. Daí, levou embora milho, adubo e coisa, e está bem mais feio. Aqui é um pouco de laje, que está um pouquinho de espareio. E aqui está a parte onde é que foi replantado, você vê que tem pé alto, pé baixo. Aquele que foi replantado depois nasceu bem. Aqui por cá se enxerga melhor, aí o verde mais alto, e o verde mais baixinho, né. Ele nasceu bem, acho que aquele que replantamos depois, nasceu tudo praticamente. Sendo que aqui era um pedaço da terra melhor, onde que é mais terra. Alagou, encharcou, tudo ali não nasceu. Aqui também está uma salada, tem pé alto, pé baixo. É mais essa mancha aqui e a outra lá no outro pedaço. Mais para lá, que nem ali no fundo, aí ela é bonita. Aí é bonita, e lá no fundo, lá naquela recosta que eu já mostrei antes, está ralo. E daí nos outros pedaços para lá, tem lugar que foi replantado e tem lugar que está bom. Ainda é mais ladeira e ficou bom. Tirando aquele pedaço lá no fundo, né, que lavou quase aqueles 200 milímetros. Que nem ali é bom, eu já comentei isso de novo. Essa parte daqui é baixinho. É, não tem muito o que dizer. Agora vou indo que eu tenho que levar umas cargas de esterco e esvaziar aquela esterqueira. Ah, aqui é banhado. Por isso que não renasceu nada. Não nasceu, foi replantado até que esse pedaço aqui não nasce. Lá nós nem replantemos, certo, seria de replantar, mas agora já está meio tarde. O problema é deixar essas manchas aqui no meio desses banhados aqui. Banhado não, aqui vai ter bastante água que eu não comentei. E daí acabou não replantando aqui com o bico de máquina. Olha, era para estar tudo assim, um milho. Nessa altura aqui e o outro está pequenininho ali. E acho que vou ter que botar uma mão de urreia nessa mancha aqui. Pelo menos nessa mancha aqui e na mancha lá no outro pedaço lá, que deve dar um meio hectare, pouco mais. Essas duas manchas. Eu acho que era isso o vídeo. Tchau para vocês e bom continuidade da semana.